DJ Adelson Belém Esse é o Original O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Distante do teu olhar Sozinho eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Que gorda lembrança meu amor Não me deixe só Vou pelas luas buscar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Amar você Cada segundo aumenta o querer Te amo Te amo O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu não vivo sem você Que eu preciso de você Que eu não posso mais ficar assim Distante do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você Vou pelas luas buscar você Vou pelas luas buscar você Eu vou pelas luas buscar você Na noite escura encontrar você Na noite escura encontrar você Vou pelas luas buscar você Vou pelas luas buscar você Você me deixou Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Quando você me deixou Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi um entregoista sim Você só pensou em ti Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Aconteceu E agora a mão que é mais sou eu Vou, vou, vou Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora a mão que é mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que um novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez esquecer de ti Você vem me procurar Não, 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 não Eu não sei por onde começar Em meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludo de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute esta canção do nosso lindo amor Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludo de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer E eu que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu eu que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu eu que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu eu que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu eu que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu eu que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu eu que nunca mais vou conseguir te esquecer As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Eu só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, yeah, yeah Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém os meus desejos Toda vez que eu a vejo em mim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe com o meu coração Ela mexe com o meu corpo Fico pouco de paixão Ela mexe, mexe com o meu coração Ela mexe com o meu coração Fico pouco de paixão Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém os meus desejos Toda vez que eu a vejo em mim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe com o meu coração Ela mexe, mexe com o meu coração Fico pouco de paixão Ela mexe, mexe, mexe com o meu coração Ela mexe, mexe com o meu coração Fico pouco de paixão Ela mexe, mexe com o meu coração 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 Fico pouco de paixão Vou te seguir, por onde você for Não vou te abandonar, preciso desse amor É humilhante, não quero nem saber Eu sei que estou errada, preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos, foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembre-se é que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Vou te seguir, por onde você for Não vou te abandonar, preciso desse amor É humilhante, não quero nem saber Eu sei que estou errada, preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos, foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira, só lembranças que restou Não, 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 meu amor, não me deixe 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 Não, 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 meu amor, não me deixe Eu sei que às vezes dói meu coração Joguei no alto uma paixão Talvez um dia volte a te encontrar Vencei, queria te amar E lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do corzinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu despedicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Quando a floresta é nativa Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do corzinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu despedicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Não consigo te contar que tá Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu despedicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Estava no Breston, quando ela apareceu Seus olhos que passeiam, logo me estremeceram Meus amigos falam que já estou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você contou Por isso que eles falam que sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste E sabes, não desisto, sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor É amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Você só perdeu o que você plantou Por isso que eles falam que sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Eu sabes, não desisto, sou cabra da peste A peça de colheiras, batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Eu te amei Por tanto tempo eu te amei Fiz mil loucuras por você Pensei que eu pudesse ter Pra sempre ter Seu amor Me enganei Me enganei Foi só momentos Momentos que me fez sofrer Sofri por ti Porque te amei Te amei Te amei Te amei demais Só por ti Por ti sentir tanta emoção E só me fez gratidão Deixando em meu coração Desejos e paixão Você machucou E assim me deixou Nesta solidão Eu te amei Com toda a força do desejo Desejo louco pra ficar Pra ficar sempre com você Foi tudo em vão Só te amei E hoje eu não quero mais Não quero mais sofrer assim Não vou gostar mais de ninguém Vou gostar só de mim Não vou mais sofrer Só quero viver A vida pra mim Não vou mais sofrer Música O teu calor É fogo que acende Pogueiras em mim Música Orem teu corpo O que me faz dizer sim Seja amanhã Seja tarde Noite ou madrugada O teu sol O teu sol derrete Minha resistência Música Benjo o desejo do amante No corpo do amado Por ti Somos sempre carícias Benjo o desejo do amante No corpo do amado Por ti Por ti Somos sempre carícias Música Música O teu calor É fogo que acende Pogueiras em mim Música 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 Seja amanhã Seja tarde Noite ou madrugada Teu sol derrete Minha resistência Minha resistência Música Benjo o desejo do amante No corpo do amado Por ti Sou dos sempre carícias Benjo o desejo do amante No corpo do amado Por ti Sou dos sempre carícias Minha resistência Música 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 Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Lidar com o mundo inteiro Enquanto eu te amei Música Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Música Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora o pênis lente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora o pênis lente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Música Quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quando eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Música Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora o pênis lente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora o pênis lente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora o pênis lente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro do meu coração E a tristeza É a minha companheira É a minha companheira Que vivia me atormentar Nas noites que a solidão vem me despertar Já não tem mais sentido viver só Viver só Eu só quero esquecer Eu só quero esquecer você Só é feliz no mundo Quem tem o amor Eu só quero esquecer Eu só quero esquecer Eu só quero esquecer Dentro do meu coração Dentro do meu coração E a tristeza É a minha companheira Que vivia Que vivia Que vivia me atormentar Que vivia me atormentar Nas noites que a solidão vem me despertar Já não tem mais sentido Já não tem mais sentido viver só Viver só Eu só quero esquecer você Pra nunca mais sofrer Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho 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 Oh, 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 nada só Oh, 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 querido se vai Oh, 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 nada só Oh, 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 nada só Oh, 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 nada só Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Não me deixe assim Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim 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 Não, meu amor, vem pra mim Manda-nos bregas, sucesso A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fole, refole, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fole, refole, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fole, refole, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Fole, refole, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, com muitas construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos a fome e grandes plantações Pelas ruas, passando em recisos colões E da fazenda flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencemos com nós Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Assombrados, armados, armados ou não Quase todos perdidos, de armas nas mãos Nos quartéis lhes ensinam, antigas lições De mover pela pália e viver sem razões E os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Dei meu tensão, não machuca o meu coração Que ele está cansado demais, que sofreu de zilusão Só quero amor, os teus braços me envolvendo E o meu corpo se derretendo, de tanto prazer Quero anoitecer e acordar nos teus braços Queimada com o fogo da tua paixão Dois apaixonados pela madrugada Pedindo, pedindo pro sol não nascer em vão Porque eles querem viajar para o céu e se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Nunca deixe meu amor Nossa chamba se apagar Não diga adeus Não vá Nunca deixe meu amor Nossa chamba se apagar Não diga adeus Não vá Quero anoitecer e acordar nos teus braços Queimada com o fogo da tua paixão Dois apaixonados pela madrugada Pedindo, pedindo pro sol não nascer em vão Porque eles querem viajar para o céu e se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Oh, nunca deixe meu amor Nossa chamba se apagar Não diga adeus Não vá Oh, nunca deixe meu amor Nossa chamba se apagar Não diga adeus Não vá Outra noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você Sonhei com você Meu negro O meu corpo a beijar Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade Chorei Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegava o teu corpo e fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou no momento fatal, ah meu bem Fiquei com saudade, ai 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 De saudade também chorei, ai 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 Meu amor, eu te amei, ai 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 De saudade também chorei, ai 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 Meu amor, eu te amei Eu senti tanta saudade quando acordei E não vi você ao lado, e de saudade chorei Chorei, chorei, chorei e de saudade chorei E de saudade chorei, chorei Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegava o teu corpo e fui descendo sem parar O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você se acordou num momento fatal, ah meu bem Fiquei com saudade, ai 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 De saudade também chorei, ai 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 Meu amor, eu te amei Chorei, chorei e de saudade chorei Chorei, chorei e de saudade chorei Eu me amar, eu te amei Todo dia, eu bebo certo, curto a fantasia É teu tesouro Não te troco por ninguém, não Fico num brega com a gatinha Curtindo o som, tomando a cervejinha É o sabor A vida mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Eu bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Só bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Vou no bar, é só o que eu peço Em todo estado é o maior sucesso É do parar Cerveja igual, assim não bate mais Levo a vida com o cacete Vou num passinho encontrar você Pra mim é demais Cerveja serve o resto do tanto faz Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Só bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Só bebo cepa, só bebo cepa A cepa é a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí